Olá, para você que nos acompanha, é isso mesmo, as ações em atenção a essa Semana Nacional do Trânsito continuam nas escolas aqui do estado do Amapá. Eu vou conversar agora com o capitão Francisco, que é porta-voz do BPTRAN, que também está com ação nas escolas. Conta pra gente a importância de falar um pouco sobre o trânsito e começar a conscientizar as crianças desde pequenininhas. Isso, a importância da educação no trânsito, ela vai colher fútil no futuro. E essa ação realizada pela Polícia Militar, ela é de acordo com a Semana Nacional de Trânsito, que começou dia 18 e finalizou dia 25. Mas o batalhão continuou intensificando devido às demandas das escolas, que solicitaram palestras para trazer essa proximidade da criança, começar a fazer entender que a criança é parte do trânsito também. E se a gente começar a educar agora, a gente vai ter um trânsito mais consciente, mais tranquilo, mais sossegado. E a importância dessas palestras para a criança é justamente envolver a criança cada vez mais no trânsito. Porque hoje Macapá, Santana, as nossas áreas estão crescendo muito. Então não dá mais para ficar com aquelas crianças brincando na rua como era antigamente. Então elas têm que começar a entender as regras de trânsito, tanto quanto andando de bicicleta, quanto a pés, e até mesmo cobrando os pais. Papai, coloca o cinto, papai, aprendi na escola aquilo. Então a educação, que também faz parte do tripé do trânsito, que a gente trabalha com engenharia, fiscalização e educação, é justamente para colher esse fuso no futuro. Educar, educar para a gente ter um trânsito mais humano, mais seguro. Agora, Capitão, eu estou vendo aqui que as crianças estão bem animadas, estão participando. Conta um pouquinho do que elas estão vendo e conhecendo por aqui. Para as crianças é uma festa, né? Para as crianças é uma festa. Quando vê um policial, quando vê as plaquinhas de trânsito, trouxemos o nosso semáforo. Agradeço o apoio também da gráfica, do Birubira, que nos doou um tapetinho que tem ali um cruzamento. Então o que elas estão vendo? Como atravessar na via, tem que levantar a mão ali na faixa de pedestre, para que serve cada placa, qual o lugar do carro, qual o lugar onde a bicicleta está andando. E muitas dessas crianças, muitas das vezes, atravessam essa rodovia sozinhas. É uma realidade. Então a gente está tentando cada vez mais educar, que não é para correr na via. Levanta a mão, espera o carro passar e atravessa com cuidado. Nós estamos vendo uma dinâmica. Claro, a gente dá de uma maneira lúdica, brincando, pare, velocidade, para que elas comecem a entender a importância do trânsito e a segurança delas mesmas. E agora, capitão, fazer aquela chamada também para quem está em casa, para todo mundo, todo o público, falar um pouco sobre a importância realmente de ter mais atenção no trânsito. Tanto quem é pedestre, quanto quem está aí conduzindo um carro ou uma motocicleta. É muito importante ter essa atenção. Isso. No Código Brasileiro de Trânsito, a gente tem uma máxima. O maior, o menor. O menor, o caminhoneiro vai cuidar do carro menor, o menor vai cuidar do motociclista, do motociclista e do ciclista do pedestre. Porém, a responsabilidade é de todos. O trânsito é de todos nós. Então, o que a gente precisa entender? Vale a pena se estressar. Vale a pena se ferir, causar um acidente. Não é melhor pisar no freio e chegar em casa um pouquinho mais tarde, mas chegar bem. Então, se está atrasado, saia mais cedo, porque a dinâmica do trânsito é estressante. O dia a dia é estressante para adulto, é estressante, mas existem pessoas alheias que você é responsável. Uma vez que você esteja atrás de um volante, você é responsável por uma gama de pessoas. Ciclista, motociclista, pedestres. Então, qual o maior conselho que a gente pode dar? Respirem. Respirem, pise no freio, deixa passar, dê a preferência. A paz no trânsito, e isso é um dos lemas hoje da semana de trânsito, a paz começa com você. Ou seja, começa com a gente. Dois no brilho quando não quer. Deixa o cara passar. Então, pense, respire e siga. Tá certo, capitão. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Parabéns também pela iniciativa, pelo trabalho com toda a equipe do BPTRAN aqui nesta escola. Essas são as informações. Eu volto com você aí no estúdio.